Fala, meus anjos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam tudo bem. E aí, estão preparados para as novidades dessa semana? Últimos dias de junho, mas ó, tá cheio de coisa boa. Hoje, dia 28 de junho, data em que se celebra o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, a TV Globo apresentará, depois de Império, o especial Falas de Orgulho. O especial mostrará as jornadas de 8 personagens que celebram o poder de ser quem é. Pablo Vittar, Majur e Johnny Hooker se juntam a esses 8 personagens e contam toda a sua trajetória. E juntos, o trio gravou um clipe exclusivo do hino Flutua para a atração. E o documentário de Juliette, a vencedora do BBB 2021, chega ao Globoplay no dia 29 de junho. A série, com 6 episódios, conta a biografia da Paraibana, que conquistou o coração de muitos brasileiros. E que se tornou um fenômeno do país. Vamos ver a sua origem no interior da Paraíba, sua relação com família e amigos, e momentos difíceis que mudaram a sua trajetória. E também vamos ver suas escolhas profissionais e os rumos que a levaram ao Big Brother Brasil. Agora entrando em julho, no dia 2 de julho, estreia na Amazon Prime Video, o filme A Guerra do Amanhã. Filme de ficção científica estrelado por Chris Pratt. O mundo fica em choque quando um grupo de viajantes do futuro traz uma mensagem de que a humanidade está perdendo uma guerra contra uma espécie alienígena e a única esperança de sobrevivência é levar soldados e civis do presente para se juntarem à luta. Eu, hein? O musical Elsa estreia uma temporada virtual exclusiva, do dia 3 a 18 de julho, de quinta a domingo, às 8 horas da noite, no YouTube, no canal da Sarau Agência. Será exibida a gravação original do espetáculo, gravada durante a temporada no Teatro Sérgio Cardoso. E por hoje é só. Esse foi o nosso Drops Artville da semana, que encerra junho e já começa julho. E vou falar, tem muita coisa boa vindo por aí para julho. Então, não deixem de seguir a gente aqui no Instagram, se inscrever no nosso canal do YouTube e acompanhar todas as notícias que eu vou vir aqui. Toda semana dá para vocês com muito amor e carinho. E qualquer coisa vocês já sabem, é só acessar o nosso site artville.com.br. Um beijo, meus anjos. Até a semana que vem. Tchau!